Olá, galerinha da minha internet, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e como prometido pra vocês, hoje é quinta-feira, tá? Eu vou trazer esse folheando pra vocês, pra vocês conhecerem tudo. Contém o livro Lady Killers Assassinas em Série. Eu já adianto pra vocês que são 14 histórias de mulheres assassinas ao longo da história. Eu espero que vocês gostem do folheando, gostem da produção, bombardeia nos comentários, deixa o like de vocês aí, tá? E vamos começar, tá, gente? Vou manusear este livro cheio de crimes com luvas, não é mesmo? E é rosa, tá, essa fita, por conta do livro também. Então eu desejo mostrar tudinho aqui pra vocês, o máximo possível. E, gente, ele é lindo demais, eu espero que vocês gostem. Então vamos começar. Bom, aqui a capa, tá? A capa, ela é um rosa até mais forte do que tá aparecendo aí no vídeo pra vocês, porque ele é um rosa muito chocante, então a câmera, ela dá uma pegada, tá? Ela acaba desfocando um pouquinho o rosa, tá? A lateral, tá escrito Lady Killers, aqui a parte de trás. Então vocês podem ver muitas serpentes, tá? Vocês podem ver muitas serpentes aqui rodeando este corpetinho que simboliza aí a beleza e a fragilidade feminina do tempo. Por que que ele veio assim todo retrozinho, gente? Já vou explicar pra vocês. Primeiro que ele é um livro que ele conta casos, tá? De assassinas, só que assassinas mais antigas, então da época mesmo do corpete. Por isso que ele veio com esse corpetezinho. Então a gente abre aqui, ele vai vir com essa, a caveirinha, aqui várias caveirinhas envoltas aí em rosa e branco, tá? Na folha de guarda, sempre, né, o Lady Killers. A Dark Side sempre coloca uma folha bem grandona com o nome do livro, ou mesmo antes também sempre a caveira. Quase tudo que for marcado dentro do livro é em rosa, tá? O corte das folhas é em preto, então assim, ele fica um contraste lindo de rosa e preto, gente, muito bonito mesmo. Então aqui tem algumas peças, né, alguns corpetes, alguns modelos de corpete e o nome também de algumas assassinas aqui já nas primeiras páginas. Aqui também, tá? Esse é o livro, tá? Tem também uma espécie de graphic novel, mas parece que é um pouquinho diferente o assunto, não sei. Eu tava vendo aqui, tá, gente. Então aqui são algumas opiniões populares a respeito de serial killers serem homens e a estranheza de se depararem com mulheres como serial killers. E aqui o nome, tá? Aqui no sumário de todas elas aqui. Porém, ele é um livro, gente, que além dele ser muito bem ilustrado, tá? Como vocês podem ver aí, ele é muito bem ilustrado. Ele também vem com algumas marcações próprias do livro, em rosa também. Essas marcações não fui eu que fiz, tá? É do livro. E quando chega às assassinas, assim, ele tem uma... Olha, a Nani Doss é a vovó do sorriso. Então são crimes, ó, 1905 a 1965, tem antes, tá? É... Crimes mais antigos, o que é muito legal porque você vê que não existe recurso nenhum e não existia muito controle sobre essas mulheres, por mais que fosse muito mais rígido naquela época a questão de ser um assassino e tudo mais. Muitas vezes não acontecia nada com essas pessoas. Olha, Elisabeth Bathory, a Codessa Sangrenta, 1560 a 1614. Ela brincou bastante tempo, principalmente com os escravos dela. Pra quem já conhece um pouco da história, eu sou doida pra trazer a história completa dessa assassina. A Elisabeth Bathory também foi retratada. Ela é aquela cabeça que aparece, acho que no American Horror Store, o Coving, se não me engano, nessa temporada. Que é aquela cabeça que fala, né, junto com aquela sacerdotisa do voodoo. Que tem tudo a ver com a história. Bom, ela já foi retratada de várias maneiras. Então aqui, olha, ele vai ter vários desenhos, quase todos em preto e branco, misturado com esse fundo rosa pra dar esse charmezinho aqui incrível. Tá? Aí aqui tem alguns adendos, olha, as criminosas mais inteligentes que eu já entrevistei. Então, são mulheres criminosas, né, mas de um outro tempo. Um tempo onde não existe DNA, onde não existe como retirar, coletar, né, amostras de sangue. Muitas delas já é de um tempo que não tem esse tipo de recurso, né, ó. Raya e Sakina, doces víboras, 1921. Também posso trazer pra vocês cada um deles, em separado. Fazer aí como eu tô fazendo os objetos sobrenaturais. Que eu vou trazer pra vocês um conto, um conto não, um caso, né, por vídeo. Então aqui são as coisas que elas aprontaram, né, e tudo mais. Eu não conheço todas aqui, tá, gente? Acho que eu conheço umas três histórias só. Olha. Mas é muito bonito, gente. Eles realmente foram muito caprichosos, tá, nesse livro. Aliás, todos os que eu comprei dessa leva vieram muito bonitos, tá, gente? Quando não é, eu falo. Mas esses vieram sim. Esse veio sim. Eu só acho que a folha da Dark Side, ela tá começando a ficar muito, assim, parecida com aquela folha de jornal. Acho que poderia começar a dar uma mudadinha aí nessa folha. Mas, gente, de resto, o livro é lindo, tá? Muito, muito, muito incrível. O mais interessante também desse livro, gente, eu tô deixando aqui com calma, tá? Só pra vocês poderem matar a curiosidade de vocês. A Rainha dos Envenenadores, 1630, 1676. Então são histórias muito antigas, né, que já não... Já entraram aí pro imaginário coletivo. Olha. Então, olha, todas as reflexões. Lady Killers, reflexões. E aqui já são algumas considerações de quem produziu o livro, tá? Galeria Letal, que são alguns nomes, tá, de algumas assassinas. Embaixo de cada corpetinho desse aqui tem um nome, tá? Aqui já são... Já são, tá vendo, fotos mais realistas, né? Ou desenhos, né? Antigamente fotografia era uma coisa muito rara. Quando chegou as raias de ter fotografia, era uma coisa muito cara, né? A maioria era retrato falado mesmo, olha. Gente, ele é todo assim, tá? Lindo, lindo, lindo. E acho que também ele entra com aquele charme por ser antigo, né? As histórias muito antigas, elas têm ali um charme diferente. Ele sai, ele se diferencia talvez por isso. Por ser histórias de crimes, mas crimes que já aconteceram há muito tempo. Então a gente se depara com as dificuldades. Talvez essas pessoas com os recursos que a gente tem hoje fossem pegas muito facilmente. Ou não também. Porque elas eram muito mais espertas, sinceramente. Aí aqui tá falando de alguns filmes, tá? Ó, Tara Maldita, que também tem o livro, que é o Menina Má. Tem resenha aqui no canal desse livro também. Ó, Este Mundo é um Hospício, A Noiva Estava de Preto, Louca Obsessão, Instinto Selvagem. Então aqui são filmes. Aí ele vai ter também documentários. A própria Orphan também, que eu já fiz um vídeo também falando sobre a história dessa mulher. que eles decidiram adaptar pra fazer um filme, mas que é uma história real, né? Então aqui tem documentários, vai ter também curtas metragens, várias coisas, né? Que a gente pode assistir. Fotografias, olha. Gente, é muito bonito mesmo, tá? Olha, sem demagogia. O livro é incrível, tá? A Dark Side está realmente, mais uma vez, enlouquecendo a gente com esses livros, porque eles são muito bonitos. Então aqui, olha. Mas... Isso aqui é muito legal, tá? Como punho ou corpete. Olha, recortes curiosos, dados e arquivos da época, né? Gente, ele é todo assim. Ele é uma graça. Olha essa arte aqui. Muito bom. Bom, o folheando foi esse, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse ele veio com uma fitinha bem diferente, ó. Cream Maxine e Serial Killer. E é isso, galera. Mais um folheando do canal Ler Até Amanhecer. Eu espero que vocês tenham gostado. E, claro, se vocês quiserem adquirir esse livro, aqui no box de descrição, tá? Vai ter o link da Amazon, onde vocês podem adquirir o livro, ajudar o canal. E também não vão pagar nada mais por isso. Esse foi o folheando do Lady Killers. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do folheando. Porque é o nosso folheando, né, gente? Original e oficial. Tá bom, galera? Então, um super beijo pra vocês. E nós nos vemos agora, perdão, na sexta. Na sexta tem vídeo pra vocês. Tá bom, galera? Super beijo. Tchau, tchau.